...concede bonificação aos profissionais de ensino. Confira os valores. Atenção, atenção, atenção. Digita de novo, Ari. Ah, se dona Idesina sonha com isso, Rafael. Ela já disse, quebrar o teclado do notebook, desconto no seu salário. O legal é que mesmo sem as mãos no computador, ele continua digitando, é incrível. Digitando, é. Ele é artificial, né? Rafael Fonteles concede bonificação aos profissionais de ensino e o Franz Teixeira traz agora, na matéria dele no portal MeioNorte.com, os valores que cada educador vai receber. Mais detalhes? www.meionorte.com. Dinheiro, vai lá no MeioNorte.com. Agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstico. É sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, rapidez e maior segurança aos exames de imagem. Augustus Medicina Diagnóstico é sua saúde em primeiro lugar. Telefone para contato 3131 1550. Pelo WhatsApp você tem o 98133 1740. Augustus Medicina Diagnóstica. Augustus Medicina Diagnóstica. Vamos começar com a manchete do Ananias, que eu não entendi, foi nada. O Ananias está dizendo que tem partido que tem duas cabeças, a cabeça vai para um lado, o corpo vai para o outro. Está separado? Como é que é isso, Ananias? Está aí, olha, partido com um e pré-candidatos com outro. O PT divide até a sigla aliada em Teresina. Para quem pensava que a disputa tinha esfriado, que nada. PT, Franzé e Fábio Novo seguem a disputa acirrada em buscas de apoio. E aí nós vimos o Patriota fazendo aqueles encontros, não foi? Teve uns eventos. Sabatinas. Sabatinas com os pré-candidatos. É a prefeita Teresina. Todos foram ali ouvidos. Até uma iniciativa louvável da sigla. Agora, antes de decidir, vamos sabatinar os pré-candidatos. O presidente Gustavo Henrique organizou todo esse evento dentro do partido e, na sequência, declarou apoio a Fábio Novo. É, nós temos, inclusive, aí o presidente do partido, né, Ananias? É, do Patriota, o Gustavo Senador. É com... Eu mandei para você, Inágio. Anunciando o apoio a Fábio Novo. Olha, está aí a foto. A gente anunciou aqui, no Meio Norte, a gente está só fazendo a lembrança por causa da informação que o Ananias trará na sequência. Está aí, Ananias. O registro dessa adesão. Então, a presidência, o comando, o partido com o Fábio Novo. Mas hoje, Amadeu, agora há pouco, Franzé Silva recebeu 10 pré-candidatos a vereador do partido que declararam apoio a ele. Tem imagem aí? Tem foto? Cadê? Temos a prova, temos as imagens. Rapaz, olha aí. Fala, Farol, para quem está só no rádio, Farol. Tem aí, Nilson Cavalcante, Evaldo Gomes. Vou dizer os partidos. Nilson Cavalcante do Agir, Evaldo Gomes do Solidariedade, Celso Henrique da Federação Rede, PSOL. Eu estou vendo ali o Marcelo Fonseca, que é do Patriotas, professor José Fontenelle, que é do Patriotas também. E os outros pré-candidatos, o Salles, que é do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Municipal, e os outros são pré-candidatos a vereador do Patriotas. Além do Marcelo Fonseca e do professor José Fontenelle. Um abraço para ele, gente boa. Oi, não, Ananita. Minha foto contou aí dez pré-candidatos a vereador do Patriotas. Tem outra foto, Amadeu, que é a imagem, que é... Aí é o encontro, né? Do anúncio da adesão. E aí, na foto, eles confirmam. Estão com aquela tradicional de mãos dadas. Está aí, ó. De mãos dadas. É um por todos, todos por um. Todos com um fã, Zé. Durma com um barulho desse. Ah, é, o Gustavo bota o partido e anuncia Fábio Novo e os pré-candidatos anunciam o Franzé. É, eu preciso de uma explicação sobre isso aí. Eu vou consultar mesmo alguém que manja disso aí. Eu vou dar uma boa tarde para ele e ele vai me explicar. Porque ele tem a expertise para fazer a explicação e a justificativa. Olá, Joãozinho, boa tarde. Boa tarde. Mandou o pessoal aí um abraço para o domingo, o pessoal do domingo, né? As herdeiras lá, nós estamos no Mercado da Pissar. Coisa boa, Mercado da Pissar. Você viu que ele chegou cantarolando? Um grande abraço. Chegou cantando. Sempre. A felicidade que transforma. Feliz. É porque eu estava ali no camarim e a Nája só não dava pressão, não. Estava empurrando a pressão ainda. Também coisa boa, gostei, Nája. Parabéns. Sim, mas vamos lá, Joãozinho. Rapaz, eu vou falar a verdade. Eu estou louco para ver. De tudo isso aí que eu estou vendo, todo dia a gente recebe uma série de voz. Eu perguntei a coisa. Do lado do outro. Sei que você quer saber, diga, diretamente. Eu quero saber como é que você explica isso. Por que o presidente de um partido está de um lado e os candidatos que vão disputar a eleição de vereador estão do outro. Porque tem um racho, só por isso. Ah, porque tem um racho. Ou tu quer dizer que não tem um racho? Eu não sei, eu estou perguntando. Eu não sei de nada não. Eu não quero saber. Minha preocupação não é nem essa. Porque o racho como nós aqui temos. Eu quero saber se depois eu vou conseguir juntar. Pois não, Ari? Olha, claro que se há esses dez pré-candidatos a vereador que declararam apoio a Franzé, é porque o presidente tomou a decisão sem conversar com o grupo todo. É óbvio. Porque o que é combinado nem é caro nem é barato. É o combinado. Mas se ele anunciou, e agora dez, não é um nem dois, e são nomes com representatividade, como o professor José, que já foi candidato. Então é porque não foi uma decisão consensual. E aí veio o racho. Mas tem que esclarecer que é um pré-pré-candidato, porque tem gente que não vai entrar não. Pré-pré. Porque não, não estou dizendo, vou especificar, só estou dizendo que se você pegar aí a tanto de jeito que tem aí... No final nem é, nem é. Uns quatro ou cinco não vamos falar disso. Agora, para quem está querendo fazer volume nessa pré-campanha, que é esse trabalho que os pré-candidatos estão fazendo, o Fábio e o Franzé, de divulgarem seus nomes para terem corpo nas pesquisas de intenção de voto, claro que o Franzé acaba tendo uma vantagem, porque são dez contra um, né? Essas são lideranças, como o Ananias disse, de representatividade aqui na capital. Então, na equação, acaba que o Franzé sai ganhando, apesar de não ter a liderança do partido. Pode ser que amanhã o Fábio junte mais dez, o Gustavo, né? Também. Junte mais dez, aí vai, junta vinte pra cá. Às vezes funciona. O João já está dizendo que eles não vão ser candidatos pelo Patriota. Não, 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 eu estou dizendo que tem gente de todos os lados, não é só ele não, eu estou dizendo que ele... Eu vejo muito jeito. Se tu vê o tanto de pré-candidato que já se apresentou na federação, apoiando o A e apoiando o B, dá mais de cinco, cara. E só podem ir trinta e um, né? A diferença é grande, então vai ter que votar em trinta e um. Trinta, trinta, são trinta. Não, trinta, é que é o número de vereadores, vinte e nove mais um, isso. Não vou gostar dessa política de gado. Por falar nisso, o governador Rafael se manifestou sobre esse encontro do PT, o encontraço. Foi o que ele disse, é só que me deram as fãs. Sexta e sábado, sexta e sábado, o encontraço. O PT vai discutir... Sai em agosto mesmo, com o mês prometido? Só um pouquinho, Joãozinho. Vamos ouvir o governador? O governador falou sobre o encontraço. Sexta e sábado, vai estar o Wellington, Regina, João de Deus, Magalhães, Cícero, Magalhães, Franzé e Fábio Novo, Os que mandam e os que não mandam. E Rafael. Olha o que o Rafael falou sobre o encontraço. O PT é um partido que tem uma democracia interna muito forte, discute muito tanto as políticas públicas quanto também a estratégia eleitoral, está dentro do calendário normal do partido. Eu, como militante, filiado ao PT desde 2002, vejo essa democracia interna do partido como um ponto muito positivo. Esses debates constantes em nível de executivo, de diretório, envolvendo todos os filiados, os que têm mandato, os que não têm mandato, os que estão no governo, os que não fazem parte do governo. Isso tudo ajuda ao partido continuar seguindo forte, independente da questão de estar ou não, eventualmente, no poder, seja do município, do Estado ou da União. Agosto é uma boa data para escolher o candidato? Pode, esse é o partido que vai decidir. A Pauliana chama a atenção da humildade do governador. Humildade. Ele vai como filiado do Partido dos Trabalhadores. Apesar das pesquisas apontarem que ele vai ser o principal eleitor aqui na capital, ele vai na humildade. Eu sou só um filiado. Como simples filiado. Como simples filiado. E o Anandias mandou aqui o card, viu, Ari? Sim. Você quer ver o card? Quero ver sim. O seminário preparatório? Quero ver. Eu entrevistei o João de Deus hoje sobre isso. Olha aí, pois está aí? Seminário preparatório das eleições 2024, com as seguintes presenças confirmadas. Rafael Fonteles, que a gente acabou de ver falando, a ex-governadora Regina Souza, que é lá da SASC, e o ministro Wellington Dias. A abertura na sexta, às 18h, e prossegue no sábado, a partir das 8h da manhã, lá no Diferencial Buffet, na rua São Pedro, no centro-sul de Teresina. Isso aí. Então, Josi, você queria ouvir o governador de favor? Ferrar Médio Holândia, como se diz. Médio Holândia. Médio Holândia. Médio Holândia. Ele não disse que sim nem não, muito pelo contrário. Nem disse que sim nem não, mas todo mundo sabe que ele está trabalhando nos bastidores. tanto ele, como o pessoal ligado ao Héctor, eu acho que a posição deles nesse seminário vai ser preponderante aí, para se decidir em qualquer situação. Porque, na verdade, até os próprios... Nesse seminário decide? Decide. Já sai de lá, já sai o norte. Olha, o João... De lá, pela tela do pré-candidato, você já sabe, se ele for, eu não vou. Mas decide no seminário? Decide, Ananias? Não. A Poliana? Não. João, Ari? Só final de agosto. Decide, não chega nem a primeira semana de agosto. Pode não sair do seminário, mas lá é só o candidato. A 3 a 1. Estou dizendo que não chega a segunda semana de agosto. A 3 a 1 aqui. Não chega a segunda semana de agosto. A 3 a 1. Eu não estou lutando para a maioria não, sou candidato. Foi indireto para o Nadinho. Quero dizer uma coisa. Atenção, Ari. Vamos ver se o Luguel da pressão, né? Sim. Não é informação. Não? Não. É especulação. É opinião. Nem é opinião. Ué, se não é informação da opinião. É uma análise. Conjeturando. É uma análise. Sim. Então vamos lá. A análise. Análise. A análise de Amadeu. Fala, Amadeu. Análise. Acho um equívoco. Essa decisão em agosto do PT. Ponto. Mas vamos seguir, não é? Isso, exatamente. O encontro de sexta e sábado. O encontro de sexta e sábado. Não sei o que tem. Não é a manchete. Vamos seguir. Vamos seguir o encontro? Não, você disse, vamos seguir. Sim, o encontro de sexta e sábado. Porque é a manchete do João de Deus. Eu quero a sua manchete, exatamente. Encavalar. Eu quero a sua manchete.